A solidariedade tem sido um respiro diante dos números alarmantes no Brasil. Fábricas de diferentes produtos estão se adaptando para ajudar as unidades de saúde. A maior fábrica de baterias da América do Sul trabalha a todo vapor na confecção de máscaras de proteção. 50 mil escudos faciais já foram produzidos e doados pelo Grupo Moura a hospitais de todo o Brasil. Em outra iniciativa, engenheiros da empresa desenvolveram um modelo de máscaras de tecido. 100 mil unidades foram produzidas por pequenas e médias empresas do agreste pernambucano e doadas à população. Mas é claro que o produto principal da empresa não poderia ficar de fora dessa corrente de solidariedade. O Grupo Moura anunciou a doação de 1.200 baterias para garantir o funcionamento de respiradores utilizados no tratamento de pacientes graves da Covid-19. 930 unidades já foram entregues aqui, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Outros seis hospitais também vão receber as baterias. Por trás de tudo que a gente vê, por trás de muito mais coisa do que a gente imagina, existe uma bateria dando suporte àquilo, né? Seja o no-break de um gerador, seja vários equipamentos, eles são dependentes de uma bateria. Não tem o que a gente vê, não tem o que a gente vê, não tem o que a gente vê.